Os candidatos aprovados na segunda fase da Bolsa de Candidatos a Professores aguardam a chamada do Ministério da Educação para serem colocados nas escolas carentes de docentes. O Ministério da Educação realizou uma conferência de imprensa sobre a Bolsa de Candidatos na sala de conferência do Ministério da Educação em Vila Verde de Lí. A presidente do Zuri da Bolsa de Candidatos a Professor e atual diretora nacional de Recursos Humanos do Ministério da Educação, Anitta Tavares, disse que toda a sociedade conhece a Bolsa de Candidatos como uma lista que será usada para preencher vagas de professores nas escolas públicas. Esclareceu ainda que a Bolsa não garante o ingresso imediato como professor de carreira. Os candidatos devem aguardar uma chamada do Ministério da Educação para passar por uma seleção ou classificação baseada em três critérios. Os candidatos devem verificar os seus dados de acordo com as listas, nomeadamente os resultados, a inscrição na Bolsa, a data de nascimento e o gênero, para garantir que não há erros. A ministra da Educação aprovará as listas de candidatos, iniciará a chamada e a colocação nas escolas de acordo com o quadro de pessoa das escolas públicas. O coordenador jurídico do Ministério da Educação, Yasal de Pereira, afirmou que os candidatos admitidos à Bolsa de Candidatos participarão numa formação obrigatória no InfoDepe. O decreto-lei do Estatuto da Carreira Docente do Ministério da Educação estabelece a modalidade de formação denominada formação preparatória. Então, o Ministério da Educação, através do InfoDepe, vai identificar os professores que já foram admitidos e que devem participar numa formação preparatória para melhorar as suas competências. Entretanto, dos 7.565 candidatos que participaram no concurso público para a Bolsa de Candidatos a Professor, 2.442 foram admitidos. Um candidato foi eliminado porque, com 58 anos de idade, não poderá lecionar no futuro. Além disso, os 505 professores que foram contratados na primeira fase do concurso público serão colocados em setembro deste ano. No entanto, os candidatos da segunda fase que foram admitidos serão colocados faziamente, dependendo da chamada do Ministério da Educação. Veronica Barros e Miguel da Costa, RTT-L.